A TV São Lourenço é uma TV comunitária com o objetivo de levar até você cultura, música, informação e cidadania. Todos os sábados às 10 da manhã você tem um encontro marcado com o Mapê Cultura. Esporte, música, entrevista, um programa que preencha as suas manhãs de sábado. A P Cultura, aqui na sua TV São Lourenço. Canal 19, uma nova história. É close e tão bonito como os olhos de Deus, que não tem olhos, mas é lindo seu olhar. O primeiro olhar mais lindo deste mundo é o do bebê olhando os olhos disparar. A P Cultura, aqui na sua TV São Lourenço. A P Cultura, aqui na sua TV São Lourenço. Conheça mais nova locadora de DVDs da região. Visite a Imperial Video Locadora e aproveite qualquer um de nossos lançamentos com o menor preço do mercado. E na locação de dois lançamentos, você leva na hora um catálogo de cortesia. E mais, com aquele atendimento personalizado que todo mundo gosta. Esperamos a sua visita. Rua Imperial, número 74, Capibaribe, São Lourenço. Reservas 9185-8256. Imperial Video Locadora. A Locadora da Família. Olá, meu nome é Nini, estudo no Colégio SPAM e também estou ligado na TV São Lourenço. Eu quero agradecer mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu estou nessa emissora, no Canal 19. Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, pela alegria que tem me dado. E quando eu encontro, às vezes, não, eu vi você na televisão, eu digo, e quando, onde? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de estar. E vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Eu quero dizer muito obrigado ao Canal 19, que Deus continue a abençoar nesta emissora, que ela venha a crescer a cada dia mais, para que a gente possa ter mais uma porta aberta, para poder continuar a fazer esse trabalho. Seja mais um incentivador da cultura de nosso município. Junte-se a AP Produções, Loja Ideal, Eletrodário, Trevo Supermercados e Damata FM. Entre agora mesmo em contato com a nossa direção. Oi, meu nome é Aline, Liliane, Alana, estamos ligados na TV São Lourenço. Uma nova história. Bom demais comprar e economizar aqui no Supermercado Trevo. Cada semana, nós temos ofertas imperdíveis em todas as sessões. Entre, fique à vontade, pode encher o carrinho. Olha, no caixa você paga tranquilamente, com dinheiro ou com o seu cartão de crédito, sem problema. Recebemos Visa, Mastercard, Credit Card e todos os tickets à alimentação. Você que hoje entra, compra e economiza, aqui no Supermercado Trevo. Nosso muito obrigado. A nossa equipe da direção da Escola Cleto Campelo quer agradecer também à TV São Lourenço. Vejamos que o nosso tema está de encontro com a TV São Lourenço. É um avanço tecnológico. Essa TV São Lourenço está aqui em nossa cidade, fazendo toda a cobertura da nossa escola, dos eventos que acontecem aqui em nossa cidade, em São Lourenço e Damata. Oi, público maravilhoso do programa AP Cultura. Meu nome é Gleice Kelly e espero que vocês estejam aqui comigo, sempre ligadinhos, todos os sábados às 10 horas, na TV São Lourenço, em uma nova história. Comercial Eletrodário. Na Comercial Eletrodário, além de você encontrar uma grande variedade em pisos, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, temos também tijolos, areia, ferros e cimento. Comercial Eletrodário. O seu endereço da construção. Financiamos a sua construção ou reforma da sua casa ou apartamento pelos convênios Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em até 60 meses. E aceitamos cartões Hiper, Visa e Credicard. Eletrodário. Avenida Doutor Francisco Correia, 730, no centro de São Lourenço. O telefone é o 3525-0566. Fique em frente à Casa Lotérica, próximo ao Pátio da Feira. Todos os sábados você não pode perder. Às 10 da manhã, AP Cultura. Bate-papo, esporte, música, notícia, alegria, entretenimento. AP Cultura. Todos os sábados, aqui na TV São Lourenço. Uma nova história. AP Cultura. Conto com você. Olá, gente amiga da TV São Lourenço. Estamos começando mais um AP Cultura. Aqui pela TV São Lourenço, canal 19. Queria agradecer a sua audiência. Você que está em casa, já sabe. O nosso encontro é todo sábado, levando para você alegria, música, informação, entrevista. Tudo isso você tem aqui no AP Cultura, que começa agora. Ah, você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, viu? Você que está em casa, você que ligou o seu televisor agora. Este é o seu AP Cultura, o seu programa preferido da TV São Lourenço. Se quiser, AP Cultura também é música. É um lugar onde aparece gente bonita. E falar gente bonita, a gente vai falar agora de uma banda que já passou aqui por São Lourenço da Mata e está de volta. Passou um ano, um projeto parado. É uma produção da banda Calypso do Chimbinha. E hoje está de volta a São Lourenço da Mata. E eu bati um papo, tive um prazer de bater um papo com as novas vocalistas da banda Amor Perfeito, a Flávia e a Patrícia. Vamos conferir a entrevista? Bem amigos da TV São Lourenço, do programa AP Cultura, estamos aqui hoje nos estúdios da Rádio da Mata FM para conversar com essas jovens talentosas, bonitas. E vem de uma banda que inclusive já teve uma divulgação muito boa em São Lourenço da Mata. Quem é que não lembra da banda Amor Perfeito? Está de volta, com muito carinho, a gente recebe e vai apresentar elas para você que está em casa, nos assistindo nesse momento, através da TV São Lourenço, canal 19, a Flávia e a Patrícia. Já estão aqui bem ao meu lado. Quem é a Flávia das duas? Ela foi. Tudo bem, Flávia? Tudo lindo, graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer tê-la aqui com a gente, viu? O prazer é todo nosso. Aliás, a gente chegou aqui, tem pouquinho tempo, mas a gente foi muito bem recebida por toda a galera aqui de Recife, o povo pernambucano de uma maneira geral. E a gente agradece de coração todo esse carinho. Você é a Patrícia? Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. E aí, primeira vez que vim a Pernambuco, a Recife, São Lourenço? Olha, a primeira vez que a gente veio, a primeira vez, só que a gente ficou tanto tempo trancada no estúdio que uma parte do nosso CD foi gravada no estúdio aqui de Pernambuco, só que a gente ficou tanto tempo trancada no estúdio que não deu para ver nada. Não conheceu nada? Não conheci nada. Hoje que eu passei na frente da praia, consegui ver, dessa vez que eu consegui ver alguma coisa de Recife. Vocês são de onde? Somos de Belém do Pará. Você também? As duas de Belém do Pará. A banda toda, né? É de Belém do Pará. O que vocês estão achando dessa visita? Como é que está já a aceitação? Já estão visitando as rádios? A divulgação daí do trabalho de vocês, Amor Perfeito? Nino, graças a Deus, tem sido muito comum as pessoas receberem a gente muito bem, por onde a gente tem passado. A banda Amor Perfeito está fazendo sucesso, graças a Deus. Onde a gente chega, já está tocando uma música na rádio. O público já elege uma música que gosta mais e já está tocando. Independente da gente ir ou não na cidade, a gente já chega, o pessoal já está gostando, já está ouvindo, já está pedindo para a rádio. Só surpresa boa, está sendo muito legal. A gente está há um ano à frente do Amor Perfeito. A banda já existia com uma outra formação, que se desfez. E aí nós entramos, é uma parceria com o Chimbin e a Joama da Banda Calypso. E nós estamos há um ano à frente da banda, trabalhando, ralando duro. Esse CD que está aqui, está desde abril, foi lançado em abril. É o volume 3. É, já é o volume 3, com a gente na frente é o volume 1, que a gente é até recente na banda, está há um ano só. Antes de Amor Perfeito, você já fazia parte de outra banda? Já, cantamos juntas já há nove anos. São irmãs não, né? Não. Pessoal, onde a gente vai, o povo acha que nós somos irmãs, mas não. Nós somos amigas e já convivemos há muitos anos. Já cantamos juntas há nove anos. E aí eu acho que, sei lá, toda essa convivência faz a gente ficar meio parecida. Só pode. Não é possível, meu filho. Onde a gente passa o povo acha que a gente é irmã? O povo pernambucano também curte muito esse ritmo de vocês aí, vindo do Pará, não é isso? Pernambuco sempre, como o caso da Banda Calypso, Calypso tem um fã-clube muito grande em Pernambuco, né? O que você espera também da Amor Perfeito aqui em Pernambuco, com os pernambucanos? Ainda a gente percebe que o Brasil inteiro abraçou tanto a Banda Calypso, como os ritmos do norte do Brasil, o nosso carimbó, a nossa cultura de uma forma geral. Graças à Banda Calypso, que teve essa proporção nacional aí, esse estouro, essa explosão maravilhosa. E a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse movimento, que vem de lá, trazendo o que tem de bom, porque esse Brasil é cheio de coisa legal para mostrar. E a gente está muito feliz de poder mostrar um pouquinho do que a gente tem de bom lá no nosso Pará. Então, só felicidade, a gente faz o que a gente gosta, a gente canta porque a gente ama a música, a gente faz com respeito ao nosso público, então, só coisa boa, né, Flávia? Só coisa boa. Vem de Calypso, com certeza, a produção aí do Chimbinha, né, o talento de vocês, né, são bonitas, com todo respeito, viu? Fala aí, bonitas, o coração, como é que está? Apaixonado. Já disse tudo, gente, está apaixonado, então você que está em casa, olha, sem chance, viu? E você também? Também, está tudo no sinal vermelho aqui. Tudo tranquilo, né, todo mundo tranquilo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Um sonho, assim, qual o maior sonho de vocês hoje, nesse projeto aí com a banda Amor Perfeito, o terceiro CD, há um ano vocês estão ali à frente da banda, um sonho, assim, que você pensa em um dia acontecer em sua vida? E, indo, graças ao Papai do Céu, os nossos sonhos, eu falo em comum porque eu sei que esse sonho é um sonho comum nosso, tem se realizado. Não posso dizer que está ruim, porque não está. Está muito legal, a gente tem trabalhado duro, nada é fácil, né? O trabalho é, a batalha é dura, o trabalho é árduo, a gente não para em casa quase, é de um lugar para o outro, é morando dentro do ônibus, de uma cidade para a outra. Mas foi isso que a gente escolheu e a gente faz com muito carinho, a gente faz porque a gente gosta mesmo, como eu já te falei. E o nosso sonho está se realizando, porque é a oportunidade que caiu do céu, esse convite do Chimini e da Joema para compor essa banda, proporção nacional, de mostrar um pouquinho do que a gente gosta e sabe fazer, que é cantar, que é subir no palco, fazer a galera aquele momentinho que a pessoa sai de casa, paga o ingresso para se divertir, esquecer um pouco, deixar os problemas em casa. São aquelas duas horas de show que a galera curte e guarda para esquecer os problemas, e é muito bom fazer parte disso. É um show bem atlético, no show tem de tudo, né? Tem de tudo, né Flávia? Tem de tudo, tem os ritmos nossos do Pará, e também como o nosso CD é relativamente novo, não dá para botar todo o CD no show, mas a gente joga uma parte do CD e toca também sucesso de outras bandas nacionais. O que a gente quer, como a Patrícia falou há pouco, é que naquele momento que a gente está ali no palco, que tem toda aquela galera ali se divertindo com a gente, fazer o povo esquecer os problemas, se divertir, roçar a coxa com a coxa, beijar na boca, querido, que ninguém está morto, né meu bem? E como o amor é perfeito, é muito raro a pessoa entrar no show do amor perfeito e sair solteiro. Quase possível. Dificilmente. Menos um beijinho no cangote rola. Para vocês, Aninha, uma pergunta para as duas, o que significa assim o amor perfeito? Será que existe? Pelo menos na música existe, né? Já que é tão difícil porque as pessoas têm defeitos, né? Então, normalmente o amor já vem com um probleminha aqui, mas no fundo, no fundo eu acho que é até bom, porque se fosse perfeito, não dava certo, não dava certo. Entre uma mulher e um homem, o que falta para se tornar um amor perfeito? Você acha que está faltando algo ainda? Os homens precisam ser mais, como as mulheres falam, que os homens traem muito, mentem muito? Você concorda? Vocês concordam? Não sei, eu acho que é uma coisa, é meio complexo o negócio de amor perfeito, é meio complicado. Cada um acha que é de um jeito. Nós, eu acho que a gente pensa meio parecido. A gente acha que é eterno enquanto dura, entendeu? E, assim, a questão do amor perfeito, acho que existir, existir, valendo mesmo, acho que não existe. Mas, acho que fundamental, necessário, são respeito, cumplicidade, carinho, amor, atenção. Eu acho que isso é básico, assim. Se você conseguir isso, que eu acho que já é difícil, você está próximo, assim, da perfeição. Tanto o homem como a mulher sempre gostam, né? De atenção, de carinho, né? Uma companhia. Todo mundo, né? Todo mundo gosta, né? E a relação entre o homem e a mulher só é boa porque nós somos diferentes. As mulheres, os homens sempre estão querendo saber, descobrir o que se passa na cabeça da mulher, né? Mulher é um bicho esquisito. E a mulher está sempre também preocupada por que eles são assim. E eu acho que é por isso que dá certo, porque somos diferentes. Muito bem. Aqui em Pernambuco, Patrícia e Patrícia, né? Sempre, todo dia, chega aqui na Rádio da Mata, na TV São Lourenço, é bandas novas. Lá no Pará também, essa concorrência existe, é forte? Existem muitas bandas lá no Pará, no estado de vocês? Muitas bandas, muitas bandas. Como eu já te falei, acho que o Brasil é um país de muito talento escondido. Cada lugar, cada cidade tem uma banda. Às vezes a gente nem sabe que aqui toca uma banda que faz sucesso, que arrasa aqui no Nordeste. No Pará a gente nem toma conhecimento. E assim é o Brasil inteiro, né? É muito grande, meu irmão, esse país é muito grande, não dá para saber. E a gente está lá no Norte, bem na pontinha da parte de cima, assim. Realmente é meio complicado de você saber o que tem, tudo que tem de legal, assim, no Brasil. A gente escuta aqui, escuta ali. Mas, enfim, a gente vai galgando o nosso pedacinho também, buscando nossa fatia. E, graças a Deus, a gente tem sido recebido, muito bem recebido. Já estão viajando, já, pelo Brasil inteiro? Graças a Deus. Direto. A gente mora num ônibus, praticamente. A gente tem três agendas, vou te contar a nossa vida. A gente tem uma agenda de divulgação, que rola durante a semana, tipo, segunda, terça, quarta. Aí, na quinta, sexta, sábado, normalmente, show. E, quando não tem show do Amor Perfeito, a gente tem feito umas participações no meio do show da Banda Calypso. A Joama chama a gente no meio do show deles, a gente canta três músicas. Eles apresentam a gente para o público deles, e eles são recorde de público, onde eles passam, né? Isso é muito bom para a gente, porque, devagarinho, a gente vai chegando no ouvido das pessoas, chegando no coração, levando o nosso Amor Perfeito. Muito bem. Aí, a gente conversando com a Flávia e a Patrícia, elas que fazem parte da Banda Amor Perfeito, aqui nos estúdios, a da Mata FM, para o programa AP Cultura, TV São Lourenço, né? Canal 19, uma nova história. AP de Amor Perfeito. Muito bem, ela falou realmente, né? Amor Perfeito, AP de Amor Perfeito. Esse programa que você assiste todos os sábados na TV São Lourenço, canal 19, e você, com certeza, está aí curtindo, você está em casa, na entrevista maravilhosa, esse bate-papo descontraído com a Flávia e a Patrícia, da Banda Amor Perfeito. Como é trabalhar com o Chimbinha, Joama? Ino, a gente tem o maior prazer de trabalhar com eles, é uma responsabilidade enorme, porque eles indicam a gente e todo mundo ouve o que eles têm para falar, porque eles são os caras, né? Inclusive. Esse carimbo de Calypso é parecido com a camisa amarela, sabe? Da seleção brasileira. A responsabilidade é grande. Quando fala assim, eles são apadrinhados do Chimbinha, da Joama, é um prazer imenso, assim, é uma oportunidade de ouro. A gente ama dar aquele friozinho na barriga, mas tu sabe, a gente já está começando a ficar até acostumado, já. Porque, na verdade, tem que ter um pouco de exigência, porque vocês estão passando por tudo que o Chimbinha já passou, né? Inclusive, eu estava acompanhando a entrevista do Chimbinha, ele com muita dificuldade, tinha dia que ele não tinha nem a passagem para ir para as rádios para divulgar o CV com a banda, né? Da Banda Calypso. E hoje, é por onde passa, é uma multidão, e sempre vocês estão viajando com o Chimbinha. Isso é muito bom, né? Então, torcer que realmente é amor perfeito, né? Seja o mesmo sucesso que a Banda Calypso, porque tem competência, vocês com certeza, o show, eu ainda não tive o prazer de assistir, mas pelo que vocês falaram aí, logo, logo aqui em São Luís, quem sabe, né, Flávia? Vai ter, com certeza, já já a gente está por aqui fazendo show, a gente está, como eu te falei, nessa agenda de divulgação, fazendo trabalho de divulgação, levando a música para tocar na rádio, devagarinho, aí vai caindo no ouvido do povo, daqui a pouco a gente está por aqui fazendo um show, trazendo a nossa estrutura completa, com o nosso show de efeitos especiais, luzes, figurinos, botas, chapinha. A chapinha está esquentando, meu bem, para cá, para a galera de Pernambuco. Vou logo avisando. Um beijo para a galera da TV São Lourenço, um beijo para a galera daqui de Recife, de Pernambuco, de uma maneira geral, a Banda Amor Perfeito deixa um beijo no seu coração, e a gente volta, com certeza, para fazer um escândalo. Espere bem, que já já a gente está aqui para fazer um show lindo para você. Telefone e contato, telefone para contato. Ah, muito importante, obrigada. O DDD é 91, que é lá de Belém, o código diário é 091, 91443789. Aí, 9 de repetindo, né? 091, que é lá de Belém, 91443789. Fale com o Marcos, contrate a Banda Amor Perfeito. E olha só, deixa eu dar só um toque para a galera que curte Orkut ou internet. A gente tem o nosso site, que é www.bandaamorperfeito.com.br. Tem o Orkut, a galera que gosta de Orkut. Temos o nosso perfil, Banda Amor Perfeito. Tem um que já está lotado. Enfim, está lotado. A gente fez outro, tem agora Banda Amor Perfeito 2. Pode pedir para... E corre, que senão você só vai entrar no 3, que já está bombando também. Está bombando também. E tem o nosso e-mail, aperfeito.com.br. Escreve para a gente, que a gente fala contigo. A gente mesmo que responde, porque às vezes tem rola do assessor, do produtor responder. Não, não tem assessor. A gente senta lá na frente do computador e se diverte horror. Nosso empresário pega o chicote e diz, responde aí. Pá, na nossa costa. Que nada, é um prazer. Brincadeira. Vamos passar muito tempo aqui em Pernambuco, divulgando o trabalho? Já tem show, assim, expectativa de vida com o show em Pernambuco ou já vão viajar logo? Já estamos indo, já. Estamos indo porque o Brasil é grande. Como é que era aquele jogão? A sapucaia é grande. O tempo urge, a sapucaia é grande. Tem que correr atrás. Ainda tem muito lugar que a gente precisa visitar. Mas, assim, a gente volta com certeza. Não demora muito. Eu já ouvi burburinhos de que já, já, a gente está fazendo o show por aqui. Mas eu não posso contar, né? Eu não posso contar. O pessoal conheceu o show da Amor, né? Como é o show da Amor Perfeita? A estrutura de palco? Como é que está hoje? Aí é lindo. Suspeito para falar, mas é um espetáculo, querido. Quero te dizer, tá, meu bem? Vou te contar só um segredo do nosso show. A gente tem o laser mais lindo do Brasil, meu bem. Então, para você que está em casa, já deu para sentir que realmente a Amor Perfeita vem com tudo e quem sabe logo, logo, você vai poder curtir aqui em São Lourenço o show dessa grande banda. Flávia, Patrícia, sucesso para vocês. E muito obrigado, tá certo? Nos conceder essa entrevista aqui na Damata FM, também para o pessoal que está em casa através da TV São Lourenço, tá bom? A gente agradece ao Demir. Olha, meu filho, está essa voz dele. Aquela coisa assim, bem galante e tal. Obrigada. Fala no ouvido da mulher dele, a mulher dele se arrepia todinha. Não estou fazendo esse efeito todo, mas tudo bem. Obrigada. Já, já a gente volta, a galera aqui de Pernambuco. Guarda esse nome no seu coração, Amor Perfeito. Já, já a gente está por aqui para fazer um show maravilhoso para essa galera que tem uma raiva de festa, hein? Meu Deus, um beijo, gente. Obrigada, AP Cultura. Amor Perfeito Cultura. Valeu, Flávio. Valeu, Patrícia. Está aí conversando com as meninas, as vocalistas, a banda Amor Perfeito. Aí para você que está em casa acompanhando o programa AP Cultura através da TV São Lourenço, canal 19, uma nova história. Para você conhecer mais um pouco da banda Amor Perfeito, confira um clipe desta banda que já é sucesso em todo o estado de Pernambuco. Tive um sonho, muito louco e nesse sonho encontrei a lâmpada mágica de Aladim. Mim, uma noite, eu estava ali num conto de fada. Tapetes voavam a me rodear, era tão bonito, não quis acordar, tinha algo a fazer. E ao despertar o gênio os meus sonhos realizar então a lâmpada esfreguei. Gênio da lâmpada, tenho teus pedidos pra realizar. Quero um homem rico, tem que ser super bonito, muito carinhoso e não esqueça, tem que me amar. Gênio da lâmpada, tenho teus pedidos pra realizar. Quero um homem rico, tem que ser super bonito, muito carinhoso e de quebra, tem que me amar. Tive um sonho, muito louco e nesse sonho encontrei a lâmpada mágica de Aladim. Mil e uma noites eu estava ali num conto de fada. Tapetes voavam a me rodear, era tão bonito, não quis acordar, tinha algo a fazer. E ao despertar o gênio os meus sonhos realizar Então a lâmpada esfreguei. Gênio da lâmpada, tenho teus pedidos pra realizar. Quero um homem rico, tem que ser super bonito, muito carinhoso e não esqueça, tem que me amar. Gênio da lâmpada, tenho teus pedidos pra realizar. Quero um homem rico, tem que ser super bonito, muito carinhoso e de quebra, tem que me amar. Tchau, 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 tchau Eu tô chegando fora e você não olha Acho que eu procuro, mas eu vou com tudo Não vai deixar ruim, mas tá caidinho Hoje a noite é nossa, você não escapa Canta comigo Tem minha cabeça e voa mil por hora Sem ganhar um beijo, você tá lindo Quero, quero, quero um abraço, um beijinho Quero, quero, quero teu amor e teu carinho Me dá, me dá, me dá, você linda em minha boca Me dá, me dá, me dá, sem você eu fico louca Quero, 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 quero ser teu chapinho Quero, 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 quero ainda mora o teu loucinho Quero, 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 estou no ponto certo pra te amar Vamos cantar Belém Tentando um beijo quente e gostoso no meu pescoço Tentando um beijo quente e gostoso Eu continuo em bola e você não olha Tá jogando duro, mas eu vou com tudo Fazer charminho, mas tá caidinho Hoje a noite é nossa, você não escapa Longe de mim Em minha cabeça e tão a mil por hora Tô apaixonada e não te deixo ir embora Sem ganhar um beijo seu Vem comigo! Quero, quero, quero Um abraço, um beijinho Quero, quero, quero Teu amor e teu carinho Você linda minha boca Se você eu fico louca Quero, quero, quero Quero ser teu chateuzinho Quero, quero, quero Me dá para o meu aminho Quero, 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 quero Tô carinho, tô carinho Estou no ponto certo Pra te amar Canta como é perfeito Que felicidade Que felicidade Segura a minha onda que eu vou te deixar louco Vem dar um beijo quente gostoso no meu pescoço Segura a minha onda que eu vou te deixar louco Vem dar um beijo quente gostoso no meu pescoço Segura a minha onda que eu vou te deixar louco Vem dar um beijo quente gostoso no meu pescoço Segura minha onda que eu vou te deixar louco Preste atenção, chega pra cá Eu tenho algo a lhe dizer A minha sina é te querer Mas não dê sopa pro azar Preste atenção no meu olhar Será que dá pra perceber? Tô perdendo a vida com você Pare de me enrolar Aqui não tem palhaça Você tá rindo à toa e de quê? Cuidado pra não me perder Agora ou vai eu rachar Ou ela ou eu vai ter que escolher É fim de festa pra você Pensou que seu show não fosse acabar? Amo você, quero você Mas marcha a sua bola, gavião Amo você, quero você Se não vou te deixar na mão Vou te esquecer Amor perfeito Aqui não tem palhaça Você tá rindo à toa e de quê? Cuidado pra não me perder Cuidado pra não me perder Agora ou vai eu rachar Ou ela ou eu vai ter que escolher É fim de festa pra você? É fim de festa pra você Pensou que seu show não fosse acabar? Amo você, quero você Mas marcha a sua bola, gavião Amo você, quero você Se não vou te deixar na mão Amo você, quero você Mas marcha a sua bola, gavião Amo você, quero você Se não vou te deixar na mão Vou te esquecer